Quero convidar você a participar de um Seminário para Jovens nas Academias de Treinamento Espiritual da Sei-Chi-Onoi. Em especial, nós estamos retornando Seminários para Jovens depois de um bom tempo devido à pandemia. Este é o primeiro Seminário que estamos promovendo depois de um bom tempo. Então vai ser muito bacana esse reencontro de milhares de jovens nas Academias da Sei-Chi-Onoi espalhadas por todo o Brasil. Em especial, a temática é Gratidão aos Pais. A Sei-Chi-Onoi trata esse tema de uma forma muito séria e vem resolvendo a vida de milhares de jovens que participam desse Seminário. A Gratidão aos Pais é a base para o nosso sucesso. E nesse processo de reconciliação, de gratidão, muitas vezes nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de um amigo, nós precisamos de um preletor, de um bom livro, de um bom conselho, de práticas espirituais, palavras da verdade. E é isso que você vai encontrar participando de um Seminário de Gratidão aos Pais em uma das Academias da Sei-Chi-Onoi. Então se programe, participe deste Seminário de Gratidão aos Pais, se dê de presente esta oportunidade maravilhosa. Para se inscrever é muito fácil, é só acessar esse link que está aparecendo na sua tela, escolher em qual academia você quer participar, qual é a melhor data para você e faça a sua inscrição hoje mesmo. Música Música Legenda Adriana Zanotto